E na data de hoje, pela manhã, eu fiz contato com os prefeitos de Bento Gonçalves e de Caxias do Sul, porque a região metropolitana da Serra, que reúne 14 municípios, ela é uma região que estava contemplada entre as duas regiões metropolitanas do Estado, como aquelas em que deveria prevalecer as regras anteriores, sem a possibilidade de abrir ainda o comércio até o final do mês de abril. Por que nós tomamos aquela atitude? Porque em regiões metropolitanas há o reconhecimento de que a interação entre as pessoas extrapola os limites de cada cidade, ou seja, as pessoas trabalham em uma cidade, moram em outra e reconhecidamente circulam a um nível de interação mais forte nessas regiões consideradas metropolitanas do que em outras regiões, onde a gente também sabe que acontece esse fato de viver em uma cidade, trabalhar em outra, mas as regiões metropolitanas são aquelas reconhecidas onde há um grau maior de interação social entre as cidades. E por isso, na situação em que poderia acontecer de um prefeito querer ter regras mais rigorosas, mas o vizinho dele não ter a cidade vizinha as regras mais rigorosas, a sua regra mais rigorosa acabaria não conseguindo proteger a sua população diante da possibilidade de disseminação pelos contatos feitos com outros munícipes de outra cidade. E nesse sentido é que o Estado, então, interferia ali, estabelecendo para a região metropolitana da Serra uma regra para todos aqueles municípios. Conversando com os prefeitos, demandei a eles que, se todos os prefeitos da região metropolitana da Serra manifestassem que dispensam um tratamento equânime para todas aquelas cidades, nós estaríamos abertos a discutir isso e retirar essa restrição para a Serra Gaúcha. Também considerando que observamos nos hospitais da Serra Gaúcha, nesse momento, 60% de ocupação em leitos de UTI, que não há óbitos registrados naquela região e que o número de casos está proporcional ao número total de diagnósticos, ao número da participação da população da Serra Gaúcha na população do Rio Grande do Sul. Ou seja, cerca de 7% de casos entre os diagnosticados para 7% da população. Então, observando esses dados, essas informações e com as recomendações da nossa vigilância que estão sendo apresentados na portaria da Secretaria da Saúde e com a manifestação que houve dos 14 municípios dispensando tratamento equânime, igualitário àquela região, nós editaremos um decreto que sairá ainda no dia de hoje com a portaria da Secretaria da Saúde e com esse decreto flexibilizando e permitindo, então, que os municípios da região metropolitana da Serra tenham, como os outros municípios, a possibilidade de estabelecerem em decreto, observando todas as regras, justificando a análise local sobre as suas condições de saúde, a possibilidade de abertura do comércio também na Serra. Não visualizamos, neste momento, para a região metropolitana de Porto Alegre a mesma possibilidade, porque no caso da região metropolitana de Porto Alegre, nós temos cerca de 40% da população e mais de 60, quase 65% do número de casos. É a maior concentração de óbitos e uma maior concentração também de internações em leitos de UTI. Portanto, na região metropolitana de Porto Alegre se estabelece a nossa prioridade de atenção. Importante lembrar que a norma municipal que vier a liberar o comércio tem que justificar, com base nas evidências científicas, a razão para a abertura e fazer as considerações que estarão presentes nesta nossa portaria da vigilância epidemiológica do Estado. E, mais uma vez, frisando, este decreto vigora até o dia 30 de abril. Na próxima semana, nós já pretendemos apresentar uma prévia do que deverá ser o chamado distanciamento controlado nesta nova etapa, nesta nova fase de distanciamento no Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado. Obrigado.